Fala galera da Grêmio TV, tô indo pro treino e vambora, vamos pegar uma carona comigo? Hoje é dia mesmo? Hoje acordei um pouco mais tarde também, treino só à tarde, acordei às dez e meia mais ou menos, então como um bom goiano, temos que ouvir um sertanejo né, que eu sempre gosto de ir ouvindo, prontos? Bora! Sim, desde que cheguei e moro aqui, gosto muito, é bem tranquilo, tá perto da arena né, tá perto do CT, então daqui uns, não pego muito trânsito também pra ir treinar, pra voltar, mais ou menos 20 minutos, ou às vezes até um pouco menos, mas minha família vira e mexe tá aqui comigo também, meus pais, meus irmãos, estão sempre presentes também. E fizeram super questão de vir na minha apresentação, tava todo mundo na sala de imprensa, até meu sobrinho tava lá fazendo farra com os jornalistas, e aí, né, também sou muito grato a Deus de ter minha família toda presente. Já vai fazer um ano de Grêmio, e fui muito bem recebido por todos, é, rápido me adaptei aqui na cidade, gosto muito de Porto Alegre, de morar aqui, é, já praticamente me sinto em casa, é um clube maravilhoso, um clube muito organizado, é um presidente com uma gestão, é, impecável, e de um compromisso muito sério, então isso nos conforta, nos deixa à vontade pra dentro de campo a gente poder corresponder, é, e me sinto muita vontade dentro de campo também, de ser um dos jogadores mais te atuado na temporada, a gente tá podendo corresponder, chegando ao final da Copa do Brasil, com já mais uma possibilidade de, de, de fazer história aqui no Grêmio, com um título de, de expressão, então, confesso que tô muito feliz, muito contente, é, e bastante otimista pra 2021. É, muito tranquilo, inclusive, já tinha até falado que o Maicon, por ser, até da posição, até um concorrente, foi um, foi um, foi um jogador que mais me deu moral, logo depois conhecendo mais os outros jogadores também, Matheus Henrique, Dardan, então a gente tem um, um entrosamento muito bom dentro, fora de campo, campo, é um companheirismo, independente de quem joga, a gente passa muito apoio, é, tranquilidade, sim, tem alguns, né, Diogo Barbosa, até mesmo o Robinho, né, porque já tinha jogado junto, mas tem outros amigos também, Cortes, que, por, é, tô, tô muito próximo também, é, o David Brás, Jeromel, mas converso com todos, e, pela questão da pandemia, a gente tem evitado muita coisa, de sair, até mesmo, jantar, Renato, ou direção da pandemia, o vídeo pra evitar, por causa do contato, né, porque a gente faz teste, é, no PCR, em todo jogo, é o irmão que eu, que eu tenho no futebol, que consideram, pelo fato da gente ter feito a base junto com o Cruzeiro, por muito tempo, e depois no profissional, e agora, encontrado aqui no Grêmio, então, é um, como eu falei, meu irmão, é, quando cheguei no Grêmio, um cara que, que eu liguei, antes, que tava vindo pro Grêmio, pra saber também, e ele fez as melhores recomendações possíveis, e, ou qualquer assunto, a gente troca ideia, a gente dá risada, é um cara super, querido também, pelo grupo, e, como eu falei, é, irmão usando futebol. É, ele tem um jeito meio, peculiar, assim, é, muito extrovertido, muito resenha, mas, que, ao mesmo tempo, ele dá muita moral, é, acho que é uma das maiores virtudes dele, essa gestão, de, de ambiente, de grupo, de jogadores, e, que deixa todos os jogadores bem motivados, dá total confiança, independente de ser um cara experiente, ou se é jogador, que vem da base, é, nos jogos, então, a gente ficou muito tranquilo, porque tem o respaldo dele, e ele também, é, sempre se posiciona, sempre, nos defende, sempre se coloca à frente, em qualquer situação, pra deixar a gente sempre super tranquilo, e, já, tinha um desejo, e a vontade de poder atuar com ele, e, agora, atuando, realmente, é, é, é um grande treinador, e, tá sendo uma grande experiência. Eu confesso que, queria muito, é, colocar a Libertadores em currículo aqui com o Grêmio, porque é um título que ainda não tenho, mas, é, quero muito, também, a Copa do Brasil, e o brasileiro, como a nossa final da Copa do Brasil só vai ser no mês de fevereiro, e ainda tá um pouco indefinido, e, a gente, agora, tem que aproveitar, os próximos jogos, como eu falei, vão ser decisivos, aí, pra nós, no Brasileiro. É, eu não vejo, tem sentido falta, é, pra mim, um, no início, peguei alguns jogos com torcida, é, não foram tantos, mas, um jogo, pra mim, que já foi especial, foi o Grenal, é, foi o Grenal, é, foi o Grenal, pelo Libertadores, onde a Arena tava notada, tava com o limite de ver, e, já imaginava como seria agora, os jogos finais, também, tem, mas, entender a situação, é, questão da pandemia, esperamos, a gente comenta direto, que, a Arena não é a mesma sem a torcida, sem ver ela lotada, mas, esperamos, em breve, ela, novamente, lotada, e, a gente lamenta muito, é, poder jogar, na final da Copa do Brasil, sem, sem ter a torcida por perto. Ah, então, eu sou meio, é, um pouco, meio de lua, às vezes, sou um pouco caseiro, às vezes, eu gosto um pouco mais de agitação, eu nem gosto de fazer churrasco, e, aqui, realmente, o churrasco gaúcho tá aprovado. Gosto mais de, de ação, às vezes, de suspense, drama, e, não sou muito, fã, assim, de, de terror, de comédia, tem um, tem um bom, é, dois, um, se chama O Livro de Eli, com Jason Washington, e, o outro, também, que acho legal, é, Eu Sou a Lenda, com Will Smith. Uma outra coisa, que, quando eu tô de folga, eu gosto de ir pra Fazenda, em Goiás, de ficar com a minha família, também, fui criado no, no, no interior, no meio rural. Ah, e lá tem muita coisa, tem um cavalo que eu gosto, tem pescaria, é, também tem um campo de futebol, jogar um apelado com os amigos, tirei carteira aos 18, eu gosto de dirigir, é, às vezes, não gosto de pegar a estrada, é, muitas horas, ou muito longe, mas, gosto de dirigir, é, o lugar legal que eu fui, que eu peguei a estrada, eu fui pra Gramado, que é, é, a estrada é muito boa também, e, gosto de, nessa, das redes sociais, e, também, de, de, sempre tá acompanhando o clube, em outras modalidades, é, e, também, no futebol feminino, que eu acho super legal, eu também gosto de, de incentivar, é, o esporte, e, acho que as, coisas, porém, tá me dando super bem, quando, comecei a jogar profissionalmente, é, todo mundo me chamava de Lucas, aí, quando fui jogar, é, a minha primeira, é, lista que saiu, quando fui relacionado, saiu como Lucas Silva, e, aí, pegou, Lucas Silva, e eu gostei, por ter muito Lucas, acabou que ficou diferenciado, Lucas Silva, daí, agora, é, e, aí, sempre tem um bolinho, que é muito bom, com suco, e, aí, vocês dão um ponto de peso, né, tá bom, olha lá, tá lindo, Rassão Tricolor, esse foi o Caramba com o Lucas Silva, espero que tenha gostado, valeu, Rassão Tricolor